E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brazeiro. E hoje um gamezinho por recomendação do nosso amigo São Paulo Gamer. Jurassic Park, The Lost Worlds, aqui do Mega Drive, do Megano, The Lost Worlds, Jurassic Park. Vamos tentar fazer uma jogatina, ver que a gente consegue fazer. Não sei se o Optimus tem alguma coisa, vamos direto no Start. Deixa eu dar uma aumentadinha do volume. Aqui é o selecionar, tá beleza. Tá, show de bola. Aí, bateu, bateu o bonequinho. Tá, não droppou nada. Deixa eu ver essa outra. Tá, eu tenho um botão de tiro e um botão de selecionar a arma. Então, ganhei aqui, acho que uma armadurinha. E mais uma lição. Ai, ai, ai. Morre. Eita, povo. Que susto. Eu não sei se eu tenho que capturar eles, alguma coisa. Eu vi que tem um vermelhinho. Mais uma seringuinha. Caramba, que legal. Opa, olha aqui, dropa as coisas aqui, rapaz. Que nem beat up. Opa. Tá, uns droppou, outros explode. Então é melhor cuidar. Ó, tem uma granadinha. Ah, que legal, cara. Eu acho que nessa região não tem mais nada. Até as fumacinhas aqui, eu acho que é dinossauro. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo entrar. Eu tenho um bicho em vador. Que susto. Vai pra lá, ó. Ai, ai, ai. Que legal, granadinha. Ô, dropou o mogulinho. Ai, ai. Tô com um metralhador na mão agora. Essas árvores tão fedorentas. Não dá pra matar árvores. Ah, mas eu tô... Ah, elas me dão dano. Não posso chegar muito perto. Ah, tem isso ainda. Tem que cuidar pra não morrer. Ah, girassai. Ah, tá bom. Ah, toma, toma. Aí. Olha ali, rapaz. Esse é grande. Só pra lá. Ah, que loucura. Ah, tá. Isso aqui é de pegar. Nossa, ainda bem que isso aqui não explodiu. Eu dei muita sorte nessa vez. Esse aqui é um dinossauro ou um dragão? Tá... Tá jogando fogo em mim, rapaz. Olha que deu o carrinho. Sobe, entra no carrinho. Ah, que legal. Olha que legal, rapaz. Fazer o drift. Opa, peraí. Que susto, rapaz. Aí, o carrinho vai de novo. Ah, que louco. Tem até... Aqui, rapaz. É GTA dinossauro. O GTA-sauros. Eita, por favor. Não sei de registrar aí. Aí, agora vai. Ali tem uma bandeira. Peraí, era pra eu estar nessa bandeira, não? Tá, não entendi. Eu tô numa bandeirinha. Eu não sei se era pra tá nela. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui aparenta ser munição. Tá, não sei se era pra eu estar nesse lugar aqui mesmo. Então, vamos. Vamos de carrinho, que é mais seguro. Eita. Para, moleque. Abre de choque. Ah, rapaz. Eu tô pensando aqui. Abre de choque funciona também. Peguei disquinho. Ficar com a gradadinha. Não, ficar com a doze. Ali a doze. Não tem mais da doze. Aqui. Caraca, que legal, cara. Eu nunca tinha jogado esse aqui. Eu não sei se eu tenho uma missão provavelmente dita. Ah, vou ir no veículo. Pô, tô... Os coitados bichos já estão extintos. Terminou de matar eles. Aí. Bora. Eita, eita, eita. Nossa senhora. Ih, ahu. Tem um peçador aqui. Vou ter matando humanos também. Vai, capirota. Eita, eita. Fez draminha ou morreu? Será que já tá cheio? Nossa, tá cheio, não. Ah, esses bagulhete aqui. Aqueles negócios estavam dando dor naquela hora. Credo. Eu não sei se isso aqui é de pegar ou é. Ah, tá. Eu tenho que tocar a mão errada. Acho que eu tô com tudo cheio, então. Ah, rapaz. Essa do que é? Te mata. Tem um monte de munição espalhada. Não sei se é munição, se é vida, se tal. Não sei se é que tá cheio. Então eu não posso mais pegar. Toma. Ah, para, você viu? Agora eu acho que eu tô meio dano. Agora eu posso pegar aquele... Lá vi dia que tinha ficado lá para trás. Ah! Ah, menos! Opa! Opa, olha ali. Disquinhos do Josque Park. Opa, ganhei alguma coisa? Não sei o que é isso, mas tá bom. Melhor ganhar do que perder. Tinha uma vidinha aqui. Aqui. Não sei se aquele troço já me recuperou a vida. Acho que não. Aí, já é. Bom que a gente não precisa recarregar, né? É só chegar e já meter bronca nos loucos. Ah, moleque. Ah, moleque. Agora engatei a segunda e ovo. Uhul! Cadê? Ó. Eu não sei por que servem essas caixas. Ah, margita. Já tirou ali, ó. Até mato também. Aí, vamos calmar. Acho que agora eu consigo ver. Aqui, munição de metralha, rapaz. Ah, seus malucos. Tá, a bandeirinha não... Não adianta. Ó, tá vendo o barulho de dinossauro. Ah, meu rapaz. Prazer do quê? Como é que é assim? Tem uma casinha ali, né? Deve ser a casinha do bandido. Nossa, foi legal, rapaz. Destruí a casinha do bandido. Eu não consigo entrar, mata dentro. Eu sou muito grande. Eu sou maior que as árvores. Esse bagulho é gigantesco. Eu não dou nem chance pra esses terroristas aqui. Se esses caras querem me matar. Sai pra lá, rapaz. Apesar que eu tô com risquinho de vida. Acho que eu vou morrer. Eu achei que eu tava indo bem, mas agora... Pensando... Ó, agora você tinha que ir pra cá. Essa aí é a enganação. Já é uma vidinha, né? Não. Droga. Só velho, moleque. Ali, ó. Tem essa caixinha. Eu não sei se é pra destruir mesmo. As caixinhas estão destruindo porque é o jeito mais fácil. Aí, moleque. Não, mas não tem mais... Aí. Olha aí, rapaz. Cheguei no caminhãozinho, quem diria. Password, ó. Pessoal, quem não sabe o que é um password? É isso aí, ó. É umas letras que te levam pra algum lugar. Não tinha save state. Não tinha... Memory card. Essa aí é a password, rapaziada. Você tem que jogar as fases, pegar o password e ver onde é que vocês vão. Continuar de onde parou. E agora, será que eu tenho que usar a arminha de raio ou tem que só que passar? Ah, morri? Não, eu morro. Ah, tá me safalhado. Tá, vai de novo, né? Continua aí, né? Continua. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Aqui eu não consegui... Achei granada. Será que as granadas me ajudam? Não. A granada não me ajuda. Não tem passagem por aqui? Olha, rapaz. Se ele conseguir chegar em mim... Eu não consigo subir aqui. Esse acesso aqui eu também não tenho. Não estou entendendo a geografia desse mapa aqui. Eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso. Eu não tenho acesso. Nada quebra Agora fiquei confuso Por aqui eu também não consigo passar E agora, rapaz O que eu faço? Será que eu vou morrer? Não tem tempo, né? Ah, aqui, ativar essa facinha O que eu vou fazer aqui? Não dá, ó Aqui tem fio mesmo Não tem o que eu fazer Essa torre não quebra? Será que é ali que eu tenho que jogar? Carvalidade Mas é burro esse Fernando, rapaz Olha ali, viu? Debrei Cadê? Cadê o moleque? Agora eu quero matar Agora eu quero matar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Cadê, cadê, cadê? Ah, moleque Batei na Na agulhada ali Como é que eu ando aqui? Aquela seringa Ai, ai, sai pra lá Pelo samadito Não adorou pra nada? Poxa vida Oh, agora sim Esse aqui, pessoal É The Lost World Não, não é The É The Lost World Ué? Você errada? Achei que era um veículo Alguma coisa Aí, só vamos Tem mais um esquivou Eita, pô Me matou Ah, moleque Ah, não era pra matar? Ah, deu Pera aí Deixa eu só ver Essa parte aqui Pera aí Será que eu não era Pra matar ele? Será que se eu Matar ele na seringa Não adianta? Esse foi pro saco Aê Já se foi do escoador Ah, boa Vamos ver Ali eu acho que é a seringa Aqui eu só atravesso Não faz nada Ah, eu acho que eu tenho Que levar ele pra lá Ah, socorro Ai, caramba Me matou, credo Ah, droga Ele faz a voltinha automática Não, não me seguiu Aê Entra, entra Entra, entra Entra, entra Ih, rapaz Agora eu tô de carrinho Sabe aí Mopcar fund Tem mapa do carro? Ah, não Morri pro gás Subi do burro Sabe aí Aí É nem que eu não sei dirigir No esse trem Aí foi Passar no meio Ai, 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 ai Ai, meu Deus Ih, tá vendo Eu sei Peraí que eu tenho que Dar de rec Aí, aí, aí Acho que foi Agora foi Aí Quase foi É tipo Autorama Isso aqui, rapaz Tipo, não É que a gente Controle remoto Uhul Frui pro saco É ali, rapaz Ah, não Morri Me sou falhado Em outro Se explodiu Mas eu consegui Fazer umas coisinhas Achei bem interessante E esse jogo aqui Pessoal É culpa Do nosso Amigo Socorro Gamer Certo? Quem curtiu Deixa o like No vídeo Muito importante De dar aquela força Passa no canal Do Soopolo Ele é muito Muito top Também faz umas edições Bem bacanas Lives e tudo mais Se inscrevam lá Não deixem de se inscrever No canal Braseiro E demais canais Aqui do grupo Certo? Já falei demais Pessoal E até a próxima Tchau 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 Tchau